Tempo seco e a estiagem já aumentaram os focos de incêndios em todo o estado neste ano. Só no mês de maio houve um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse período de estiagem, o que vemos no céu são poucas nuvens e uma umidade do ar baixíssima. Além do clima seco, outro fator que contribui para esse tempo são as queimadas. Por isso, na última semana, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, lançou uma ferramenta que vai ajudar a combater as queimadas no estado. O monitor de queimadas, com a ajuda de satélites, será possível detectar focos de incêndio em Goiás. O que nós tínhamos anteriormente? Nós tínhamos dificuldade de informação, nós tínhamos uma gestão mais comprometida e um tempo de resposta mais demorado. Hoje, nós temos um site, um sistema bem simplificado, onde você olha de maneira objetiva e entende o que está realmente, com poucos cliques, o que está sendo demonstrado de informação. A gestão fica mais rápida, porque você toma uma decisão mais rápida e o tempo de resposta, você tem uma diminuição nele. Só no último final de semana foram registrados 440 focos de incêndio em Goiás. Isso tem preocupado as autoridades locais. Só em maio deste ano, houve um aumento de 45% no número de queimadas em todo o estado em relação ao mesmo período do ano passado. Além do aumento das queimadas, a falta de chuva no estado também preocupa as autoridades, já que choveu menos de 60% do que o esperado para o período neste ano. Segundo o gerente do CIMEGO, além da redução da chuva nesse período, a população tem o costume de colocar fogo, o que acaba prejudicando ainda mais o meio ambiente. Fogo mata a vegetação, mata os animais, silvestres, mata também até pessoas. Então, ano passado nós tivemos perda de fazendas aqui, de máquinas, de colheitadeiras de mais de um milhão de reais, porque alguém decidiu colocar fogo em um local, esse fogo pulou para outra fazenda, porque o vento nesse período é muito intenso, e com isso nós tivemos aí prejuízos em várias áreas. Nesse período de estiagem, não é só a vegetação que sofre com o clima seco. A população também se torna vítima das doenças respiratórias, que aumentam nesta época do ano. Por isso, o gerente do CIMEGO faz um alerta para a sociedade. Essas bitucas de cigarro, outras situações que as pessoas falam, sai, vou fazer uma fogueirinha aqui, por favor, tome cuidado, não pode ser, não pode, isso aí pode perder o controle, e assim, move-se um efetivo muito grande, tanto do Corpo de Bombeiros, dos nossos parceiros, daqui da Secretaria, hoje a Secretaria está equipada com brigadistas, materiais de combate à queimada, mas se não tivermos a preocupação e a colaboração da população goiana e dos goianienses, nós não conseguiríamos vencer, não vamos conseguir vencer essas queimadas que estão assolando tanto o nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto